Meu bom dia a todos os senhores, todas as senhoras. Quero iniciar a saudação ao nosso deputado Zé Silva e dizer que é com grande satisfação, Zé Silva, que conheci o senhor em Brasília, num evento que tivemos da ASBRAER aqui e fomos realizar o primeiro seminário de extensão rural lá no Rio Grande do Sul, na Imaterra do Rio Grande do Sul. E aí conseguimos realmente aprofundar ideias, trocar informações com todos os colegas de todo o país. E eu quero saudar somente as pessoas aqui, sinto-se saudadas as instituições que já foram nominadas respectivamente também. O Marcelo Martins, o Argileu Martins, o Val Missonei, presidente da nossa ANATER, também o Porfírio da Silva, o Cleisson Medas Duval e o Leonardo Silva. E quero saudar aqui também, em especial, a nossa homenageada do Rio Grande do Sul, a Elis, como é conhecida carinhosamente por todos os nossos colegas lá do Rio Grande do Sul, mas a Elisângela Freles e também a Magna Toniolo, que está aqui, a Franciele Duarte, que também está aqui. E por que homenagear uma extensionista mulher? Porque eu acho que ela representa tudo o que tem o nosso Rio Grande do Sul. Tudo o que o nosso Rio Grande representa de bom, lá na ponta, na assistência técnica e social que transforma a vida, Elis, com certeza, por isso você está aqui hoje representando todos os nossos colegas do Rio Grande do Sul. 2.200 colegas que te abraçam e se sentem representados para o Brasil inteiro neste momento. Parabéns pelo teu trabalho, pela tua garra, pela tua dedicação. Esta mulher guerreira e forte, como qualquer um dos nossos extensionistas do Rio Grande do Sul. Dizer aqui também, Argileu Silva, Gabriel, em seus nomes, todos os nossos colegas, presidentes de Mater, os nossos diretores que aqui estão, também ao Lúcio, Valadão, e à Mariana, pelo suporte que dão lá nas Baraias sempre, essas pessoas sempre com nós, atendendo o nosso trabalho. Mas depois de tantas falas, o que poderia eu, filho do pequeno produtor com 13,5 hectares de terra, lá no interior do município de Ibirubá, no Rio Grande do Sul, distrito de 15 de novembro e hoje cidade de 15 de novembro. Dizer aos senhores e às senhoras, dizer que a extensão rural, ela realmente faz a diferença. Que bom que temos condições no Brasil, Zé Silva, de darmos bolsa-família para quem dela precisa. Mas que bom que temos a extensão rural, que leva as condições adequadas para o agricultor poder produzir alimentos de qualidade e quantidade para si e também para a sua família. Mas que bom também que este agricultor pode ser levado a produzir mais, ir no mercado institucional, no PA, por exemplo, e ter ali a venda garantida de alimentos. Poder, quem sabe, sair daquela extrema situação de demandador de bolsa-família para produtor de produtos para o bolsa-família. Estas são as pessoas que fazem a extensão rural no Brasil. Estes são os nossos extensionistas. Eles levam, não o peixe pronto, eles levam a vara, a linha, o anzol, botam lá a minhoca e ainda, com certeza, ensinam o nosso agricultor a filetar e achar o mercado de trabalho. Esta deve ser, sim, a nossa função de melhorar a qualidade de vida de cada agricultor. Eu tenho muito orgulho de estar presidente da Imater do Rio Grande do Sul. Eu tenho certeza que nós conseguimos fazer com toda a dificuldade financeira com que passam os municípios, o Estado do Rio Grande do Sul extraordinariamente com dificuldades e também o nosso governo federal. Mas temos que chamar atenção para essa questão federativa. O nosso governo federal tem que auxiliar mais. precisamos passar mais recursos para as ematérias do Brasil. Porque elas fazem a diferença. Como já foi dito aqui, tenho certeza que 70% do alimento que chega na mesa dos nossos agricultores, ela tem, sim, nome e sobrenome. Se chama agricultura familiar. E esse nome e sobrenome precisam do socorro financeiro para as instituições de Ater. Este nome e sobrenome precisam e querem se emancipar socialmente. Fazem parte da nossa sociedade. E a extensão rural, ela leva lá. Para cada pequeno agricultor, por menor que seja a sua propriedade, ele pode ser um grande produtor, tendo acesso a nossas tecnologias, as nossas informações. E fecho dizendo que o melhor emprego do mundo para um jovem é ser dono do seu próprio negócio. E quando a agricultura tem 16% de jovens e 16% de pessoas ainda no meio rural, parece, quem sabe, que está em uma grande dificuldade. Mas vamos olhar para um outro prisma. Nós, da extensão rural, olhamos assim. Argileu e Gabriel, nós olhamos como uma grande oportunidade. Se 16% tem as condições de produzir alimentos para o restante da nação, vamos fazê-lo. Mas, para isso, precisamos recursos, recursos e o nosso trabalho e a nossa dedicação. Falei aqui em nome dos nossos agricultores, também, Valercio Leite, do Rio Grande do Sul assistidos. Parabéns a cada um e a cada uma. Em teu nome, Elis, todos os nossos guerreiros extensionistas do Rio Grande do Sul e de todo o Brasil. Um forte abraço a todos e viva a extensão rural do Brasil.